Eu já passei para em 60 semáforos, eu parei em todos, velho. Eu estou em Savonlina. E acabei a Suécia, não foi? Eu vou fazer, já sei, eu vou fazer estas mais afastadas. Umas ofertas de trabalho aqui. Quando eu tiver dinheiro para pegar no caminhão, arranjo, pego no caminhão e vamos. Até porque temos aqui chip, temos aqui a Georgia. Convém-o fazer já essas, por exemplo, estão a ver? Então vamos a serviço a contratos. É isso que eu vou fazer desta vez. E em vez de seguir agora uma rota normal, eu vou pegar, por exemplo, aqui na Bulgária ou qualquer cena. E exploramos, correto? Até porque para aqui eu acho que já tenho tudo. Na Islândia já tenho tudo. Aqui também já tenho tudo. Eu aqui acho que eu já tenho tudo. Acho que já tenho as cidades todas aqui. Pronto, posso não ter os pontos de vista todos, porque isso é novo. Mas acho que já tenho tudo. Falta aqui a Cureçare. Se eu conseguir vir a Cureçare, fazer... Não, mas isto aqui do norte faz com o meu caminhão. Porque eu estou preso aonde? Eu estou aqui em... Estou aqui em Algouros, não é? Aqui, aqui em Algouros. Estou aqui, exatamente. Eu estando aqui, eu depois eu consigo fazer Cureçare, se calhar, facilmente. Cureçare, eu venho por aqui abaixo. Cureçare, é fácil até Valga. Valca. Yakablips. Ou Yakabils. Não é? Taurasgue. Pronto, estas aqui que me tomam mais pertinho. Vou deixá-las ficar para já. Vamos fazer serviços de contrato longe, de onde eu estou. Longe de onde eu estou. E o longe de onde eu estou. É aqui, tipo, Pósnias, Croácias, etc. Grécia. Por exemplo, este é de Turquia, não é? Temos Varna... Varna Poti. Varna para dentro da Bulgária. Para a Turquia. Ok. E de Edirne para Poti. Exatamente. Edirne Pote. Esta é a que vamos fazer. Tenho para o Chip também, se eu quiser. Mas é esta que eu vou fazer. Edirne Pote. Paletes vazias. Edirne Poti. Porso Fronteiriço TNC, Bélgica, França. Vamos lá, serviço de contrato. Bruno Guinness, por favor. Vamos só dar aqui uma... Tirar a vibração. E... Vamos lá. Está aqui, ainda para a esquerda, Bruno. Não sei por que razão. Vamos só ver aqui. Se eu tenho que passar por alguma coisa. Aqui em Edirne, acho que não. Em Edirne, não. Aqui passo por... Fronteira. Boa Burgas. Boa Varna. Perry Boat. Poti. Dá para isso, se calhar a Batumi. Ir a Batumi. E aqui um posto Fronteiriço, mas não dá para fazer nada. Para a Turquia. E depois volto e... E pronto. E é isso. Vamos lá. 1583 km. Penso que por aqui... Exatamente. A saída é ali. Perfeito. O que é que aquele maluco está por aquele lado? Não sei. É porque pode, não é? Isso supostamente pode, que os chinês estão virados para aqui. É porque esteve-se uma estrada secundária. É, esteve-se uma estrada secundária. Siga, 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 siga. Oh, mal tinha. Coisas difíceis para contar. Passaram de ano, não passaram. Como é que é? Pá, espero bem que tenham passado. Senão... Puxão de orelhas. Não há summerfest para ninguém, Zez. Só bora, vamos conduzir aqui nosso caminhãozinho. Nosso não, que esta é alugada. Não se assusta com os quilómetros, não? Não faltam 1550. Até só é sim. Faltam sim, mas... Eu só tenho que ir até... Até a Turquia. E depois... É ferryboat. Tipo, aí que é. 1200 km em ferryboat. Portanto, sim. Aliás... Quantos é que são mesmo? É até Varna, basicamente. Pronto. Isto tudo aqui é em ferryboat, basicamente. Acho que é o mar vermelho, aquele. Mar negro, não sei. É um deles. É um desses mares. Ferryboat passa. Dur. Dur é stop. Dur é parar. E agora, em qual delas vem? Deve ser uma qualquer. Pode ser esta. Deve poder. Trinta e seis toneladas. Peso total. Pô, agora? Quatro toneladas. Um caminhão. Um bocão na vida. Johnny! Com o meu, bro. Diamante. Muito obrigado, Johnny. És o maior, bro. Diamante é o maior, não é? É. Tem que mudar os nomes, não sei. Falar com os membros. Não sei, mas... Pá, ideia. Também má. Eu como jogava rocket, era platina e diamante. Porque eu não passava daí. Agora, agora, como estou champion, quase grande champion. É, é, é. Não me deixou passar, o homem. Contra o raio-x efetuado. Depois também... Só uma mensagem. Não. Opa, ianto por três meses. Membro de diamante. Pô, realmente, estes cãs só têm esta... Mano, Turquia, bro. Só se for ao contrário. Passa a droga. Tipo, vocês para cá. Não nós para aí. Não quer dizer nada. E aí, mano. Fogo. Mais controlo, velho. Aqui, te juro que ninguém passa. Fogo. Pronto, já saí do controlo. Mano. Pronto, vai em 15 quilómetros de controlo. Já, eu estou a andar assim. De uma autoestrada, sem ver nada. Não beijo nada, mesmo. Espera aí, é para onde? É para aqui? Deve ser. Não me vão fazer uma pranca, que iseres. Ah, já está melhorzinho. Agora já é o Eurotrack, fogo. Estou agora a 110 FPS. 127, 126, depende. Mas fogo. Corre de estrada, mano. Nem luz pública. Ah, fogo. Welcome to Turkey. O Eurotrack, não se vê nada, mano. Não acredito. Por incrível que pareça, 1400 quilómetros já estou a chegar. É mesmo. Porra, este cara está a andar pesado, não dá bem, este carro. Mano, não estou a andar demasiado. Ah, o limite é 100, anda a Turquia. Nunca critiquei. Tenho que ter cuidado, que a qualquer momento eu posso ter que ir à direita. Olha, tu és que estavas a ir ao bocado à minha frente, bro. Fica bem, bro. Sozinho. Fica para trás, hein. Está aí uma escuridão que não se vê nada. Só se pê para trás. Para trás é bugado. Ou isto é uma curva, eu tenho que virar aqui a outros. Ou as duas coisas, né. Vou me estar atento, isto é o que? Ai, a polícia. Olha, zé. Passa logo, zé. Olha, um andar 70 e um 70,01. Ai, é bem. Terceira saída. Eu ia ter ido pela esquerda. Imagina, boa. Eu sou pesado, vale tudo. A minha mal seria. Fogo 36 toneladas. Epa. Tem que valer tudo. É o mínimo. Fogo. Progresso de proguesa. Torna a rota panorâmica. 3 de 5. Não sei o que é isso. Mas boa. Siga em frente ao andar rotundo, bro. Para lá, não tem mais nenhuma, né. Não, em termos de servidor, mas não deve dar para mais em termos de pessoas. O que é que acontece? Só dizem. Porra da curva é essa? Ai, é bem. Não vai. Ai, mas não. Não é isso que eu estou a pensar. Vou aproveitar. Ai, ia dizer. Deixa eu aproveitar à esquerda e sou obrigado a vir para a esquerda. E as estrelas ali? Que bonito. Não sei se vocês conseguem ver. É para vocês. Está mais claro. Não. Não pode. Volto para Burgos. Oh, mãe do céu. A sério. Isto de palma, bolando de fogo. Como assim? Ai, ia. Ah, durmo no ferry boat. Espero que dê. Nada de bagar, porque a polícia também não te vai deixar andar mais depressa do que isto. Vamos embora. Entra só. Ai, é bem. Tanta gente para o mesmo sítio. Ainda vamos ter o Baltic sim, em breve. E ainda falta a expansão da Rússia. Porque o Aerotrack ia supostamente fazer a expansão da Rússia. O East Russia, não é? Olha o que é. Tem aqui outra perigosa. Então não sustimos. Faz a curva mais larga. Não interessa. Quase, quase no ferry boat, Zé. Ainda faltam 1246 km para acabar a nossa viagem. Que vão ser praticamente todos feitos. Seja bem que é normal a obesidade. Óbvio que não. Obesidade é doença. Obesidade é tipo ser gordo, mas com doença basicamente. É literalmente isso. Quem é obeso é gordo. Ou melhor, quem é obeso é gordo sim. Mas quem é obeso é doente. Mas quem é gordo, não é doente. Atenção. Ou melhor, pode não ser. Vais a que eu treino a barra? Tua boa. Não, não faço. O quão gordo és? Pouco. Pouquíssimo mesmo. 0 a 10, tipo 2. Bom, Varnapoti. Que é isto tudo. São 28 horas de viagem. Bora. Embarca. 1800 paus, que não são pagos por mim. Por isso. Dormiu? Dormiu. Muito bem. É isso mesmo. No ferro tem que se dormir. Chegamos à Geogia. 100 km agora. O MC 23.7. Acho que isso é verde, não é? É verde ou amarelo? 23.7. E dizer que é verde. Não é 26 o limite? É normal. É no verde, não é? Mas aquilo está separado por cores. Basicamente. Agência de recrutamento. Bom, estamos em Pauty. Que é o local da nossa entrega. Deixa-me só ver a que hora já que eu tenho que entregar. 5ª, 3 e 10. Ah, eu só tenho que entregar até 5ª, 11 e 40. E a 4ª, meio de 50. Bom, eu tenho que entregar a cena aqui. Mas primeiro vamos à outra cidade, que a sair não tenho que fazer mais. É o que é mesmo? Israel, Azerbaijão. Azerbaijão, não. Como é que se chama aquilo? Arménia, Estados Unidos, Austrália. Que porra é esse? Bandeiras, nada a ver. Tinha-me sido 21.5. 21.5. Eu entretanto, devo ter encordado. Mas. É mais ou menos isso. Eu não saio do mesmo peso. Sempre que me vou pesar a peso 69, é incrível. Ah, 69. Ah, sim. Ya. Por isso é que estou sempre aqui. Não saí. Georgia, nada a ver. Mano, porra de país. Boa, eu estou. Não tem nada. Porra. Só floresta, pá. Vai ser um vídeo especial em breve. Muito em breve. The Mine. Incrível, mas já é antigo. Depois vou ficar a saber. É tipo uma série que eu vou fazer. A ver se eu consigo fazer tipo uma série a partir daí. Uma série que eu vou pegar nas lives anteriores e... E tipo fazer umas coisas interessantes. Porque aconteceram muitas cenas fixas nas lives e... Eu gostava de aproveitar. Chegamos a Batumi. Mano, que porra é esta, man? Parece que estou em... Sei lá, parece que estou em carreço. Porra, sei lá. Ah não, é o McDonald's. Em carreço não é o McDonald's. Ah, era literalmente só isto. Pronto, aqui é serviço de fronteira. Mas eu não sei para que é que vou para lá, não é? Portanto, vou dar a volta. Não. Ah, porra um. Porquê, mano? Vês comigo agora. Bora. Eu tenho que chegar quinta-feira. Eu li bem, não li? Quinta-feira às 13h10. É quarta-feira, 13h15. Vou chegar um dia mais cedo, man. Vou chegar aqui. Olha, era para amanhã, mas o motorista despachou-se. Entreguei-me mais cedo. Isto não vai ser excelente. Vai ser um bom trabalho, em princípio. Porque eu bati ali, não. Virei o caminhão. Se for excelente, eu roubei-lhe isso. Estou a ser ajudado. Mano. Pronto, a Georgia está explorada. É só isto mesmo. Não tem mais nada. Não é porcaria. Que países são estes? Para a boa renda-me. Georgia, Armênia, Israel, Australia e Estados Unidos. Porquê? Não é lá, passa só, zé. Que rei. És o maior. Muito obrigadão. Não era preciso, mas obrigadão. Sempre no make. Quem é que está sempre no make? F***. Já não vou ao make para aí há... Há quatro meses. Porra, já não como fast food assim... Há quase meio ano. É para meter o andamento onde quiser, zé. É exatamente aqui, acho, não é? Onde é? É, mano. É ali. De vez em quando. De vez em quando não é todos os dias, zé. Porra. Pera, 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 pera. Onde vais, caminhão? Pera, 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 pera. Próximo é para o crazy. Epá, vai depender. Ok, estou a ser ajudado, zé. Estou a ser ajudado. Eu nunca na vida merecia um excelente neste aqui. Mara, vira o caminhão. É impossível. Saímos daqui e vamos para a Grécia. Eu não queria ir já para a Grécia, pá. Pronto. Bolinha-Trieste. Acho que é isso. Mas vai voltar aqui com a perna. Mas que opera a Eslovenia. Eu não gosto de fazer viagens muito longas. 356 quilómetros para 9 mil paus. Acho que vale a pena. Devo levar aqui uns fiatzinhos. Eita, e esta? E a mano? Mais. Passa por aqui. Acho que é a única coisa. Pum, pum. Isto faz-se rápido se eu for para a autoestrada. Bom, estamos na Itália então agora. Temos que juntarem um dinheirinho. Provavelmente para aí 80 mil paus. Vou meter o caminhão aí na raça. E a Rebeca tem que me ajudar. Adorava que a Rebeca me desse agora para aí 10 mil. Vou pôr esta aqui. Porque assim eu vejo as curvas. E pronto. E é isso. Ai, é bem. Será que anda este caminhão? Não sei se anda. E se eu levar uma multa? Parto-me todo. Será que não dá para vocear isto à frente? Eia, mano. Que seita. Fogo. Mano, 150. Onde é o caminhão? Como? Quem fez as autoestradas? Porquê? Acho que é o governo. E para a Rebeca eu não posso ir para este. Tenho que ir atrás deste. Opa, quem mora em países grandes é que agradece basicamente. Tipo, nós aqui em Portugal também agradecemos bastante. E o país não é assim tão grande. Então imagina. Fogo. Tipo, Espanha. França. E não estou a falar de países assim tão grandes. Imagina Estados Unidos fazer uma ponta à outra. Ai, se não houvesse autoestradas, ripa. Fogo. Tinhas para a tua vida inteira para fazeres o país todo. Vou te travar direitinho. What the fuck? É da de mirar. Trave-se um pouco antes ou então bate na barra e para, não é? Pá, aí... Também vale. Gito de jogo, portanto, sempre. Se disserem letras legíveis eu até me lembro. Se não, não. Imagina. Se disserem letras bem visíveis, agitando a desabrir. Eu lembro-me. Ai, então vou agitar. Se não, esquece. Abro só e... Agitado já ele vai enquanto eu o pego nele e... Ele levo para algum sítio, não é? Ou enquanto ele vem no caminhão também é agitado. Agora tenho que ter cuidado. Ok como o caminhão anda bem, mas... Estas curvas não são para... Básico, das capitais, já para a minha geografia, não é? Das capitais da Europa. É incrível. Estados Unidos e nenhum dos países aprendem. Nós dos capitais. Incrível. Fogo. Então, Last of Us, o remake... Vai sair para PS5. E de mais tarde para PC. Deve sair para o Natal. Estamos quase 40 km. E olha a mesma essa confusão de estradas que está para aí, véi. O que é isso, mano? Ai, mano. Ainda bem que passo para baixo. Ou por cima, eu sei lá. Oi, oi, oi. Oi, calma, calma. Calma. Continua à esquerda, não é? Mano, o que é isto, mano? Por que tantas estradas, hein? Vai dar merda, não vai? 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 Deu por causa da... É! Wallride? Aí. Onde? Cá estou eu. Já descobri a cidade e tudo. Olha que nice. Trieste. Mano, olha essa estrada, mano. Devagar, senão... Não tem essa à esquerda. Então por aqui, não é? Por aqui esta estrada toda, mano. Não faz sentido. E, mano, esquece. Estou tudo confuso nesta estrada. Tinha as duas setas para lá, hein? Sou minha. Mano, preciso fazer tanta curva, mano. Vou chegar a esta estrada. Scania. Olha, estou em casa. Pipi. Vira à esquerda. Mas eu vou vir à esquerda como, bro? Ok, eu viro assim. Bora, 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 bora. Não façam isto em casa. Em casa também não dá para fazer. Na rua, não é? Mas não façam isto, obviamente. Vira à direita e depois vir à direita. Ou seja, aqui. E aqui. Ai, mas no meio de uma linha de comboio, bro. Fua, não? É um bocado complicado. E agora paro aqui. No meio da linha de comboio. Para escolher o estacionamento. Uma griselas, bro. Ajuda-me aí. Dá-me orientações, Zé. Ei, olha aí. Fua, what the fuck. Custa muito. Ei, desiste. Não está direito, é... Fua. Pelo amor de Deus, velho. Dizem que isto não é um estacionamento. É ridículo ao jogo. Isto é perfeito, velho. Tá. Pronto, como queiras. Macedónio do Norte. Eu acho que vou fazer isto e fazer a Grécia toda de uma vez. Qual era? Era Bar e Bolog of Guard e faço isto de uma vez. Tá bem, faço. Faço. Vai, é uma merda. Vamos lá. Estás todo contente. Eu não estou, bro. Fogo. Eu vou ser explorado, mano. 5 mil paus para fazer uma viagem de 600 quilómetros. Isto é ridículo. Always a Bonoval. 3 lives, mano. Nem sei como é que tinha gente a assistir, juro por tudo. Aquilo era uma vibe incrível. Ok. Mas fogo. Mano. Como é que tinha gente a assistir àquela porcaria, mano? Tudo pixelizado. Segunda saída, né? Ouvir bem. Não me desbeite. É. É isso. Bora. Rumo à outra estrada. Sempre tiveste bom conteúdo. Epá. Eu acho que o meu primeiro 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 conteúdo não era bom. Mas. Desde que comecei. Desde que virei para este bom PC de torre, acho que pronto. Consegui fazer o conteúdo que eu quis, basicamente. E a partir daí, eu considero que sim, tive o bom conteúdo. Mas antes, no portátil, mano. Acho que não. Ok. Ferrem a volta. Os primeiros quilómetros já são aqui. Depois vamos para Igomenica. Vai ser bonito estes nomes. Depois para Ioannina. Tenho que vir aqui e dar a volta. Muito bem. Depois aqui para... Potolemaldá. Eu tenho tempo, portanto. Olha. Potolemaldá. Depois tenho que vir aqui para Tessalánica. Vou a Serres. Exatamente. Vou a Serres, mas tenho que ir lá. Vou a Serres. E depois a Black of Grado. Black of Grado. Que não tem nada, não é? É. É. A top. Minigames Aços. Tudo lagado. Uma jogada a 25 FPS. Vocês viam... É tipo... Eu não sei o que é que eu fazia. Tinha umas skills escondidas. Mas o que vocês viam no vídeo... E eu não jogava assim como vocês viam. Eu jogava bem pior. E conseguia, de alguma maneira, fazer aquilo no vídeo e ficar bom. Não sei como. Magias. Mas eu jogava bem pior do que o que aparecia no vídeo. Eu não vejo o semáforo. Vou confiar neste maluco. Ok. Vejo assim. Aí, mano. Vejo um vermelho, pá. Parece uma merda de semáforo da cidade nova, caralho. Conheces essa merda de semáforo, Johnny? Filha de uma mãe, pá. Sempre que ouviram aquela curva ali da rotunda... É, mano. Fica sempre vermelho, velho. É incrível. Se não fica vermelho. Quando o carro passa pelo semáforo, o carro que vai à minha frente passa pelo semáforo e fica amarelo. A merda é uma coisa inacreditável, aquilo. Fogo. Bramelho. Mais um. Oh, que que... Tá bem. As férias acabam em setembro, brum. Calma. Fogo. E achas que vai durar dois meses? Eu não acho. Vou-te ser sincero. Sabes como é que é o mine? O mine dá a pica de jogar durante um mesinho, um mês e meio. Não dura dois. Isso durará dois? Durará dois? É o que é. Mas depois as coisas também já ficam mais fáceis. Opa, o grande tem que ser é quando está toda a gente aí, não é? Isso adia o inevitável, basicamente. Mas adia tipo que é uns diazinhos. Acho que num... Kill Alemanha. Igumanitsa. Estamos na Grécia. Eu... Eu gostava de saber... Isso. Para onde é que eu tenho que ir? Muito obrigado. Welcome to Alice. Para o inferno? É, mano. Os gregos têm um tipo de letra, mano. Fogo. What the fuck, velho. Que é isto? Próxima... Chama-se... Ah, eu pensei que era Joanina, não é? Ioanina. Ou... Como se chama essa porcora? Eu não sei falar grego. Grego é uma... É uma das línguas que eu não sei falar. Então, pai, se pessoas usam Spotify só... Uma... Só conhecia uma conta, que era a minha... O resto, estavam tipo... Duas pessoas a ouvir ao mesmo tempo que eu. E de repente, começam a ouvir. Estavam a ouvir tipo este tipo de música. Estavam a ver? Estavam a fazer umas cenas. Mostram anéis, etc. Estavam a ouvir este tipo de música. Assim, pai. Estavam aí que relaxado. Estavam a deitar na cadeira. Não sei o que. Começam a tocar umas músicas. Boa da face. Tipo... Uns... Uns bass pesadão. Não sei o que. E eu... Ok. Ok. O Spotify deve achar... Que eu gosto disto. E está a pôr. O que é que acontece? Eu vou ver. De repente. Billy Eilish. Eu. Man, não. Isto aí já não existe. Calma aí. Tipo... Nada contra Billy Eilish. Atenção. Eu gosto. Mas não fazia sentido. Eu passar Lo-Fi para Bass e depois para Billy Eilish. Mano. Faz sentido, mano. Não existe. Esse algoritmo não existe. Podem perguntar quem quiserem, mano. Fogo. É impossível. Esse algoritmo não existe. Então. Vou ao Spotify. E... Pá. Para a minha surpresa. Está um iPhone de claro. Ouvir Billy Eilish. E eu. Então, peraí. Pá. Estou a ser aqueado. Tipo. Alguém deve ter acesso à minha passe. Vou mudar a passe. Vou dar a passe. Só que não termina a sessão. Porquê? Vamos dar uma atraladinha. Pá. É óbvio. Vamos dar uma atraladinha. O que é que eu faço? Pausa. Começa a meter pausa. A Clara. Já a ferver. A Cláudia já a ferver. A Cláudia não. Clara. A Clara já a ferver. Ui. Estou a fazer pausa. Tipo. Digo eu, não é? Foi essa a reação dela. Pausa. Eu é a tua. Depois ela mete play. Muda de música. Eu. Pausa. Depois clico para terminar a sessão. Porco. O que é, pá? O que é que eu tenho a minha? Ó mano. Mas é aqui. Todos os mafros em que eu passo. Deve ter um puto consenso. Aquele é a minha matrícula. Não é possível. Bem. Olha. E eu a Nina. Calma aí. Eu tenho alguma coisa para ver aqui. E eu a Nina. Só para. Que se não. Nem vou dar a volta. Tenho. Ok. E eu viro. Já viro aí. Não. Isto é o que? Cubos de granito de 23 toneladas. Mano. Ó mano. Vi só o básico. Não é programação. Velho. For. Oh man. Nem digas isso. Com o Wix. Agora um novo. Uma nova publicidade. Mano. Já passei. Pá em 60 semáforos. O parém em todos. Velho. É inacreditável isto. Descobri uma agência de recrutamento. Olha. A volta que eu estou a fazer. Só para descobrir. Porra. Não. Oh mano. Trava. Oh velho. Isto é pieta velho. Que parem todos os semáforos velho. Estou aqui a passar no meio da velocidade. O que é que seja. Esta porcaria aqui na Grécia. Oh mano. What the fuck velho. Mano. Com sociedade. Oh não. Oi. Mas estava vermelho velho. Ia ter que parar. Desculpa. Os mafos já parei aqui uma vez. Já chega. Acho eu. Outro processo de velocidade. Desculpa. Desculpa. Polícia. Andam a apanhar então. Estão agora a falar de mim? Calma. Não. E para mim é de graça. Já sabes. Eu pago o domínio. Isso é tranquilo. Mas. O set é de graça. O podes cobrar os outros streamers. A mim não cobras. What the fuck. Que coisa é essa? Não. Não. Que dizes? Não. Pá é o pago. E fica aquilo. O PC. O primeiro que eu tive foi. Ele. O PC só. É 799. O set up inteiro foi 980. Agora ele leva ali a tipo 1700, 1800. Iaiaiaia. Entretanto. Não. Já passa. Já passa o set up. Já passa. Não sei. O set up todo é. Já passa dos 2000 até. O PC. Neste momento. Deve estar a valer. Pá. E mil e. Mil e cem. Mil. Pá. Eu vou ter que fazer upgrade. Mas estava lá mais cedo. Vou ter. Mas eu não vou fazer upgrade com estes preços. Foda. Eu vou ter que comprar uma 30. Mais tarde ou mais cedo. Mas eu queria comprar uma 30. Quando. Quando isto fosse certinho. Quando o YouTube me desse para pagar uma 30. Police Enforcement Cameras. Você está em inglês. Pô. Crease. Oh my fucking God. Tem que ser mano. Assim. A vida está dura bro. Fua. A inflação está. Está incrível. Quando baixar a inflação. Eu confio no meu primo Costa. É meu primo. Tenho o mesmo apelido que eu. Quando o preço da conta baixar. E quando a inflação baixar. Talvez. Eu aceito as graças. Bro. Para mim é de graças. Eu dou-te entretenimento de graça. Para mim fazes em presenta gráfica. Pois é. Em presenta calculadora gráfica. Para fazer o exame. Poupa aí de 180 euros. Ainda não pagaste. Basicamente. As cenas que me fizeste. Ainda não pagaste. Fácil. Essa aí eu não tenho. Já não tenho comeback. Ganhei. GG. Poupa aí de 180 euros. De que eu estou uma caga sem emprestado ou não? Poupa aí de 180 euros. É sim. É mais de fogo. Eu ainda não a tenho. Portanto. E postei de legal de empréstimo. Fogo. Os preços dos contratos de futebol. O mar. E empréstimo aqui. Há dois anos. Duas épocas. Fogo. Isso é que foi um empréstimo velho. E andas pilhas. Também era duracela. Puto das pilhas. Vamos comer alburguer e. E tens meu calculador. Pode ser que te pague umas batatas ou qualquer cena. Já bati. Encontraste a calculadora. Diria eu. Eu sou meu amigo. Não. Já nos vimos. Óbvio. Mano. Ele esteve aqui a montar-me o cooler. Eu não sei me montar aquela merda. Eu não queria ir a mesquer. Eu não queria fazer merda. Johnny anda aqui. E depois fomos ver o Dark. A limpar o seu bóvel da fria. Na final. Vamos chegar à próxima cidade. Tulumida. Tulum. Tulumida. Tulumida. Parece um nome de um dinossauro. Não liga. Não tem pilhas. De certeza. Mas as pilhas já estão aí desde que eu comprei a calculadora velho. Ainda não mudei. Menu King Size. Custa para 18€. Aposto. Depende do hambúrguer. Pronto. O teu é o triplo. Não é? É logo. Aqui as parcelas. São 10 e tal. Ah ok. Not pass. Ok ok. Burger King. Só que vi duas vezes ao burger. Foi no dia de abertura. Ou dois dias depois de abrir. E depois quando abriu o takeaway. O takeaway não. O drive-thru. Takeaway. WTF. O jogo dá não pagar as contas. Também só fui duas vezes. É. Já. Já. Duas vezes por semana. Só se for. E nem assim. Ainda por cima aquilo já deve estar tão bom. Porque ali os cozinheiros já devem. Porque os cozinheiros já devem saber fazer aquilo que não estaladíssimo. Ser tão bom. Porque quando não fui. Fui mesmo no início. E eles não sabiam fazer. Basicamente. Saia tudo mal frito. Não era mal frito. Era tipo. Não saia. Qualidade. Não é? Que se fariam ao Mac. Por exemplo. Que está aberta ao etimpo. Mas quando fui lá. Na segunda vez. As batatas já estavam incríveis. E agora quando for lá. Jesus. Vai ser um tempo que não vou ter saudades nenhumas. Epá. Ok. Aceito. Aceito. Quem prefere. E não sei o que. E não sei o que mais. Mas mano. Eu. Zero saudades. Vou ter. Zero saudades. Posso ter saudades das pessoas. Da escola mano. Não. Não mesmo. Não mesmo. Tanta coisa mal. Tanta coisa errada. Já assina que eu não vou ter saudades. E disso. Não digo isso. Porque a escola. Ai. Então escola. Porque a maior parte das pessoas. Sente saudades ir na escola. Ai. Que madeira. Não sei o que. Mano. Esquece. Se há coisa. Que eu não vou ter saudades. É a escola mano. Buffering. Ai ai. Também estava a ver. Acho que foi o YouTube. Eu vou voltar ao quinto. Não. Mano. Isso foi um dos piores anos que eu tive. Melhorzinho. Feito talvez o décimo segundo. Mas um vermelho. Oh mano. Mas e que. Quantos mafros verdes é que eu apanhei? É que eu já não faço a contagem dos vermelhos. Eu faço a contagem dos verdes. Quantos verdes apanhei eu. O pai do ex. Eu acho que é tudo vermelho mano. Fogo. Mas não. Esquece. Eu acho que. A escola é um tempo que eu não vou ter saudades nenhumas. Não só para o que me aconteceu lá. Mas também porque eu não concordo com o grande parte de. Assim. Apesar que. A maior parte da cena é do queima deia ir à escola. Não é bem. Saudades. É mais nostalgia. Diria eu. Se fizeres da noite aparece na tela. Se for para o Paypal. Não. Mas se for por Superchat sim. Aparece a senhora. Se for para o Paypal. Aparece no meu e-mail. E eu agradeço. Aparece aqui no meu telemata. A maior parte do vosso dinheiro não vai. Para um banco alemão. Vocês estão a perceber? Não. Eu nem sei como é que sou o magro mano. Eu por mim. Porque eu. Eu contenho-me muito. Porque por mim eu estava sem o meu comer. Só para ver se comia de infinito aqui em casa eu estava sem o meu comer. Na Grécia há portagens. Ué. Não foram eles que comentaram a democracia. What the fuck. Que merda é este. Dá para fazer um programa. É capaz de estar. Eu pensei nisso. Só que eu depois pensei nas minhas qualidades. Superbas. De programação. E desisti da ideia. Essa vai ser a cena. O problema não é fazer o programa. O programa acredito que se que. Que deu para fazer. E depois. Falar com ela a ver a live do Ruben. Bro. Gajas mano. What the fuck. Isto nem devia ser uma pergunta. Obviamente. Acho que não há outra resposta. Convidar a gaja para ver a live do Ruben. A Stonks. A Stonks máximo. What the fuck. E a Stonks. Ela é apanhada duas anos outras. Para o espalhito. Não pode ser. Olha, 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 olha. Ao vivo acidente. CMTV. Este. É um alerta. C.A. Dois camiões na zona de Tselinica. Chocaram. À saída de uma portagem. Por volta das 15 horas e 30 da tarde. Tudo indica que os dois camiões saíram ao mesmo tempo. E quiseram entrar ao mesmo tempo na mesma via da autoestrada. E chocaram. Anda, sabiam que dá para aproveitar agora e tirarem clipes? É a beida fixe. Tem aí. Ao lado do botão de partilhar. À beira do like. Tem like. Dislike. Partilhar clip. Tselinica. Olha que fixe. Para o outro. Tu não vais parar no meio da rotunda para nós, é? Vais. Oh, mano. É sídio. Mais um vermelho, não é? Um gajo não tem descanso. Oh. Mercedes. Mercedes. Vamos sair então aqui. Mais um vermelho. Ah, está a ver. Olha lá. Isso. É mesmo? Ah, não está a vermelho para mim, olha. É isso? E não, não dá para brolar. Não dá para ir simplesmente pela direita e depois chegar ali à frente e vir à esquerda. O choco sabe. Não sei como, não me perguntem. Mas sabe. What the fuck? Este é um alerta-se. É, mano. Sempre que eu diga alerta-se, é-me que começa a matur a barriga. What the fuck? Isto é coincidência. Oh, mano. What the fuck? Que per merda é esta, pã? Ah, não, abre isto. Ficam-me logo os documentos, bro. Eu chego. Não sabes ler, bro. Eu sei. Tens grego e tal e... Não, na verdade é o búlgar, não é? Não sei. Daqui é o grego. Não, aqui é o grego. Está quase 2 quilómetros. Não digas que é na gasolineira, bro. Balanglo e vergado. Imagina, dá nada a ver 10 mil viewers. Pode acontecer. Mas tem que... É tipo... É tipo um Instagram aqui do YouTube. É tipo uma DLC, está-se a ver? Não tenho. Que é... Hyper recomendação. Existe. Tipo, o YouTube tem essas cenas. Hyper recomendação. Lembra-se? Olha este canal. Saco. Bem, como é que eu vou meter... É... Eu sou maior, não? Como é que eu vou meter a fucking carga aqui? Não, eu vou metê-lo aqui. What the fuck? Você não vai mandar saltar o seu assinamento porquê? Mais. 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 Começa a virar agora. Agora. Isso. Começa a virar agora. A virar... Não. Começa nada a virar agora. Porque esta carga é toda estranha. É meu, meu. Literalmente. É toda estranha. Isso. Isso, meu bro. Que foi, mano? Já estou a estacionar, zé. Vais que te faça. Assim. Agora vira para trás. Mano, esta carga não vira, zé. What the fuck? Esta carga não vira. Tá, parou. Se for excelente... É excelente, ok. Pronto. 5286. Já explorei a Grécia toda, praticamente. Deixa eu ver como é que está o mapa antes de ir embora. Pronto, tenho a Grécia toda, praticamente. Eu ainda estou aqui preso, não é? E depois eu venho por aqui abaixo. Explorar as cidades que faltam. Tipo esta Cureçar. Colca. Aqui o Valgui Valka. Esta, o Yekabils. Esta, aqui Torajé. O Swalky. Augustau. Elk. Bregoi. Eiblag. Prutskals. Isto é na Polónia. Não dá para dizer estes números, mano. Polac é a língua mais estranha de sempre. Agora é pior que o alemão. Atenção. Koshalino. Pidosk. Korzov. Valkopolsky. Porce. Agora, não é? Passo por aqui e tal. Depois Proc. Ostraloka. Ostral. Maleka. Sidolk. Piotrkau. Tribunalski. Radom. Pronto, temos estas cidades todas. Aqui eu queria fazer pelo menos a Polónia aqui. Com o camião, não é? Vir por aqui. Vir às cidades que faltam. Fazer a Polónia. E depois ir com o meu camião. Por aqui. Por aqui. Fazer estas duas da Grécia. Subir. Subir não. Vir ao Chico para voltar, não é? E fazer isto. Fazer este interior aqui. É o que vai sair agora no Aerotruck. É o que vai sair agora no Aerotruck. A nova DLC. A próxima que eles vão fazer é esta parte aqui toda. Isto é em mods, obviamente. O que vai sair agora no Aerotruck. Transcrição e Legendas Pedro Negri